Pessoal, é o seguinte, eu já gravei um vídeo falando sobre esse assunto e eu acho que esse vídeo aqui que o Whindersson Nunes gravou é um vídeo que complementa e mostra muito mais a realidade sobre o que aconteceu com esse caso da Choqueia e essa menina Jéssica aí e por que eu estou trazendo mais uma vez esse vídeo aqui no canal? Aqui não é um vídeo de notícia de fofoca, esse tipo de coisa, mas cara, a nossa responsabilidade é muito grande, porque nós aqui, eu mesmo, tenho, já incentivei tem o treinamento que mostra como criar canais de notícia e muita gente ganha mesmo muito dinheiro com esse tipo de canal Dark sem mostrar o rosto, às vezes a pessoa está atrás ali de um canal a gente não sabe quem que é e às vezes acaba colocando coisas só para dar like e para lucrar com isso, então toma cuidado quando a gente faz algo somente pelo dinheiro, somente pelo dinheiro e aí a gente pode cair nisso que foi uma tragédia, não tem outro nome que a gente pode colocar para isso aqui, foi uma tragédia, então dá uma olhada do que o Whindersson fez aqui e a gente vai comentando alguma coisa E aí galera, eu vim falar sobre o que aconteceu Eu só tenho como contar o meu lado da história que é o que aconteceu do lado de cá Vocês devem ter visto aí uma notícia, envolvi umas conversas que supostamente eu tinha tido com uma menina de Minas Gerais chamada Jéssica, que não era verdade e acabou que essa menina esses dias, depois de uns dias, depois dessa fofoca ela deu fim, né, na própria vida e eu não posso falar sobre o que eu não vi ou o que eu não sabia que estava acontecendo eu só posso falar sobre o que aconteceu do meu lado e o que aconteceu do meu lado foi que uma página de fofoca, uma outra página de fofoca manda mensagem para mim, olha, eu estou mandando uns prints de uma conversa sua aqui mas a gente não vai postar não, porque não parece ser você nas conversas você quer que eu mande para você? aí eu falei, mande, mas quem é a pessoa? é a Jéssica, a Jéssica conseguiu te conhecer, só vou a Jéssica então eu já sabia que não era eu e me mandou o print de duas pessoas, que depois eu já fui procurar e não dei mais os perfis, eu acho que era fake eram dois caras, mandando para página de fofoca, dizendo assim você viu que vazou o Whimpson conversando com uma menina? aparentemente isso dá muito engajamento, porque eu não sei porque as pessoas gostam de construir uma novela e botar você como personagem, então isso dá muito engajamento quem falou que não ia postar, aí eu falei, tá, então tudo bem, bom o que me falou pelo menos eu posto, não é todo mundo que está, né vendido até o inferno ok, eu fui dormir quando eu acordei e já tinham postado numa página eu estava fora do país, estava de férias, e de primeira impressão o que eu pensei sempre acontece isso comigo, as pessoas sempre detonam a menina então o que eu faço? Para minimizar, eu não falo nada porque eu conheço como são as pessoas, muitas delas são cruéis às vezes até a maioria é, eu nem tenho porquê vivendo a minha vida, ajudando como eu posso, fazendo do jeito que eu posso tentando dar o exemplo que eu quero dar tem pessoas que não acham que eu sou um exemplo, mas pelo menos eu sou um exemplo de dizer o que eu acredito no que eu acho justo, eu não tenho problema com isso então eu não sou hipócrita de esconder as coisas que eu faço mas como eu sempre vi que as pessoas detonam, as pessoas pessoal, eu ultimamente no canal de notícia que eu tenho aqui, eu estou até mudando nem por causa disso, que eu já vinha mudando antes, eu venho mudando o editorial dessa na verdade o nicho dessa página porque me surgiu uma oportunidade aqui e eu estou utilizando esse canal que já está monetizado e não vou mais postar notícias com tanta frequência mas nas últimas vezes que eu postei nesse canal, na maioria deles eu mostrei o meu rosto eu apareci e eu dei a minha opinião como o Whindersson está dizendo aqui eu dava a minha opinião, então meu rosto estava ali a gente tem que tomar cuidado e assim, eu nunca tive canal, por exemplo, de fofoca de artista, essas coisas daqueles que fazem sensacionalismo como eu disse no vídeo anterior porque eu sempre pensei muito bem que lá do outro lado mesmo aquela pessoa sendo uma pessoa famosa sendo um artista, sendo jogador de futebol lá do outro lado aquela pessoa tem uma família às vezes tem uma mãe, tem um avô que não está acostumado com essa nova era digital em que a gente pode fazer tudo somente para poder bombar o vídeo e ganhar bastante dinheiro com a licença ou com venda de produtos eu sempre pensei assim eu falei nisso no outro vídeo então toma bastante cuidado, cara você que tem aqui um canal de futebol eu dei um exemplo de alguns canais que tem aqui, que falam assim olha, acabou de morrer e coloca a foto, por exemplo, do Whindersson e aí quando você clica não tem nada a ver agora imagina, cara, uma pessoa que é dessa da antiga geração que vê a foto às vezes no parente dele e dizem escrito ali acabou de morrer e aí às vezes não é verdade a pessoa às vezes leva um susto às vezes nem assiste o vídeo acaba podendo levar um susto então assim, eu não consigo fazer isso eu não consigo promover certos tipos de produto porque eu sempre penso no impacto que tem lá na frente na família e até mesmo naquela pessoa e aí acabou acontecendo essa tragédia e esse vídeo do Whindersson aqui, cara eu achei fantástico o cara se expor e ele vai falar de coisas aqui, pessoais que ele mesmo disse que nunca compartilhou com ninguém eu vou até adiantar um pouco aqui eu não conheci a Jéssica eu não sabia quem era eu nunca tinha visto ela na minha vida eu não sabia se ela estava participando ou não mas também não abusei só quando eu vi a notícia eu já voltei e disse que não conhecia ela que essa era uma conversa feita já para desmentir e deixei quieto porque eu deixo tudo quieto se eu fosse falar qualquer coisa que eu passei a vida na minha vida como eu sei que as pessoas são cruéis eu sei que elas vão detonar a pessoa então eu prefiro engolir eu prefiro ser o cara que não defendeu eu prefiro ser o cara que abandonou a esposa porque perdeu um filho e aparentemente se não me der um filho parece que eu não é uma pessoa porque são coisas que eu lembro eu prefiro não falar um A porque eu sei que você fala um A são os julgadores, né? por coincidência ou não, né? casos que vieram à tona agora do Marcelinho teve agora do Cariani então assim, a gente já vê aqui na internet os julgadores está cheio de juiz todo mundo já sabe o que aconteceu é uns apontando, outros defendendo sem minimamente saber o que aconteceu sem minimamente ouvir ali a polícia às vezes o processo como é que está andando mas todo mundo já sabe chamando o Cariani de traficante outro falando que o Marcelinho pegou a mulher da pegou a mulher do cara do amigo dele e esse caso o Marcelinho depois foi ver não tinha nada a ver parece que nem o marido da mulher sabia não tinha nada a ver o cara é um trabalhador é um ambulante é um cara simples e o pessoal estava acusando que ele que tinha mandado fazer aquilo com o Marcelinho imagina o que poderia ter acontecido com esse cara na rua por exemplo o cara que trabalha como ambulante segundo a polícia está isso que eu estou falando que é a segunda própria polícia a pessoa não fazer da vida das pessoas das outras pessoas que já estão vivendo sua vida já estão felizes um inferno e eu não quero isso porque como vocês viram às vezes isso faz vítima então o que eu fiz deixei pra lá sempre acontece comigo deixei pra lá e depois começou a ficar mais sério porque eu vi que a mãe da menina falou que ela estava sofrendo muito com isso que é uma coisa que eu tenho medo tem pessoas que estão dispostas a receber qualquer tipo de palavra e tem pessoas que estão fragilizadas não dá certo e ela falou a mãe pediu pra pagar e tudo mais teve um comentário do rapaz que é o dono da página da ShowKey comentou que não avisava a menina porque ela tinha passado porque era muita coisa falei aparentemente e aí eu cheguei no país e falei vou gravar um vídeo porque tá saindo um pouco do controle aí eu lá no país o Dario vai e me mostra que tava em contato com o pessoal amigo da menina família da menina eu tava tão consternado que eu nem tava interesse esse detalhe pra dizer aqui que ela tinha tentado se matar e mandou mandou isso e eu falei caralho vou gravar o vídeo agora preciso gravar esse vídeo mas ao mesmo tempo com muito medo porque às vezes inflama entendeu por isso que às vezes eu espero falar eu acho que aí o sentimento que eu tenho de tristeza de não ter gravado esse vídeo que talvez pudesse ter feito alguma coisa vamos jogar pro universo não vai acontecer nada em outra hora um pouco de tempo mais à frente o Dario me fala que a menina tinha falecido cara não sei se deu pra entender mas o Whindersson ele pensou em gravar um vídeo pra desmentir pra falar que tudo aquilo ali não era verdade e ele ficou com medo de gravar um vídeo e ele tem um alcance muito grande e aí isso ia inflamar mais ainda e aí fica aquele bolo na verdade ele teve a boa intenção às vezes se ele tivesse gravado mas aí depois vira aquele negócio aquele monte de gente julgando aqui falando um monte de bobeira e aí poderia ter o efeito rebote que fala o efeito ao contrário e aí poderia perder do controle acredito que essa seja seria o que ele estava querendo dizer poderia ter o efeito ao contrário e aí ele resolveu não gravar mas enfim aí aconteceu agora o pior infelizmente vamos continuar aqui Deus do céu pelo amor de Deus que não comece a inventar que eu não estou falando sobre porque eu não quero falar pra não ter culpa porque eu só preciso de um tempo pra poder pensar nisso que isso é muito novo pra mim também isso nunca aconteceu comigo aconteceu de tudo um pouco eu posso afirmar mas isso com certeza nunca aconteceu então o que eu quero falar aqui primeiramente quero falar com a mãe da Jéssica eu sou um cara muito problemático eu também tento há muito tempo dar sentido a minha vida assim eu tento me curar de abuso psicológico de abuso sexual na infância eu estou me abrindo aqui de uma forma que eu só me abri pra pessoas que eu me relacionei mesmo assim mas pra nesse momento vulnerável aí da senhora me mostrar a minha parte tem um negócio que o Anderson vai falar aqui muito importante que eu vou comentar com você você que às vezes fica buscando aí ter um sucesso rápido no YouTube ganhar muito dinheiro a gente fala muito sobre isso daqui ele vai tocar num ponto essencial aqui aí eu vou dar uma parada e vou fazer um comentário aqui pra você pensar bem nisso parte mais vulnerável também já passei de tudo um pouco na vida de tudo um tipo de coisa ruim eu jamais incentivaria ninguém a tirar a própria vida eu tô bem sincero tem muitos momentos que eu desejo não viver mas eu nunca incentivaria ninguém a tirar a própria vida essa pessoa que acredito muito na democracia eu acredito muito que qualquer um pode fazer qualquer coisa desde que seja consigo mesmo mas eu nunca conversaria com alguém dando a entender assim que ela devesse tirar a própria vida pra toda vez que eu pensei em tirar a minha vida houve uma vez que eu fiquei muito feliz por não ter tirado a minha vida e ter vivido aquele momento eu sinto muito demais mesmo pela senhora ter que passar uma coisa que eu passei por poucas horas com meu filho pra quem não sabe o Enderson perdeu um filho aí praticamente recém-nascido eu sei que eu não posso dizer eu sei que eu não posso nem misturar o tamanho disso mas se eu puder de alguma forma ajudar se eu puder de alguma forma fazer com que essa dor diminua eu tô aqui pra qualquer coisa acho que alguém soltou uma nota de uma advocacia as pessoas já foram atacar advogado eu queria dizer que isso aconteceu isso não tá acontecendo porque as pessoas atacam as outras pessoas também existe uma grande parcela de culpa de todo mundo a gente não quer mais vítima eu acho que ela também caiu num golpezinho de ah, acontece toda hora isso é só pra falar que a gente não tem nada demais isso toda hora acontece vão para a página de fora quando vai pegar algum vídeo meu pra postar eles me mandam mensagem eles não postam até que eu diga yes, pode postar eu acho que tem muita coisa de acontecer eu adoro que todo mundo na minha cidade goste do meu vídeo mas eu não quero que na Islândia todo mundo me conheça eu já vi muita gente botando no Twitter a foto dele ó, isso aqui é a foto do cara isso pode gerar às vezes um ataque no meio da rua alguém fazer alguma coisa fisicamente com esse cara e a gente não quer mais vítimas aqui a gente não queria nenhuma vítima não é vítima fazer coisa desse tipo porque esse negócio de uma boa passada é um grande sei que a Globo não vai deixar de lado porque aí o dia Globo ganha de todas aí o dia Globo ganha do bispo o Ministério também deve concluir era isso que eu queria dizer você viu o que ele falou assim eu já aprendi a viver com muito menos do que eu vivo hoje sabe por quê, pessoal? esse tipo de coisa esse tipo de sentimento que o Whindersson sente aqui eu vejo muita gente aqui no YouTube o pessoal fala assim ó, eu já postei 4, 5 vídeos meu vídeo não tem visualização por quê? porque fica olhando pessoas que às vezes fica mostrando fica ostentando mostrando que tem um canal que monetizou com 15 dias com 20 dias e aí ficou rico e tá ganhando muito dinheiro e aí você acaba focando naquilo e isso aí te faz mal te faz mal o YouTube é um trabalho você precisa encarar isso daqui com um trabalho igual você encara você que ainda trabalha como CLT é um trabalho é a ansiedade a pressa e sabe o que pode acontecer? pode até acontecer com você, cara você tem um sucesso muito rápido aqui na plataforma e aí depois você não vai saber conviver quando você tiver uma queda aqui é normal acontece com todo mundo eu já contei para as pessoas aqui eu tive um movimento aqui inverso eu quando comecei aqui no digital eu tive um um sucesso muito rápido comecei a vender alguns produtos que hoje eu não divulgo mais já falei isso aqui em outros vídeos tive canais meus que bombaram eu nem pensava em AdSense comecei a vender muito como afiliado e um dia só eu perdi 5 canais e foi difícil para mim conviver com isso foi muito difícil então toma cuidado às vezes você quer o sucesso rápido às vezes você acha que só aquele monte de dinheiro que às vezes as outras pessoas ficam mostrando que está ganhando ali para você já é o suficiente e aí hoje ele diz que ele já aprendeu a conviver com muito menos que ele precisa e aqui eu não estou dizendo que você não tem que ser ter ambição você tem que ter um propósito tem que querer mesmo ganhar bastante dinheiro aqui na plataforma ganhar bastante dinheiro aqui no YouTube mas toma cuidado com o que você faz para chegar a isso isso aqui é uma construção isso aqui é um processo normal tem que ser um processo natural não um processo artificial para depois você ficar só tirando foto e colocando ali nas redes sociais para as pessoas verem porque depois quando pode acontecer o efeito contrário você não vai saber como lidar e aí fica esse sentimento depende que eu trabalhe para que eles tenham trabalho mas eu também já ensinei o caminho das pedras uns anos atrás eu já tinha falado para todo mundo que trabalha comigo que alguém um dia poderia ser vítima da minha proporção mesmo achando assim que eu tinha pensado tudo sobre isso chegou na hora eu não sei o que fazer estava de férias em um país e sempre que você está muito mal o que o povo diz para você fazer vai fazer alguma coisa que te faz feliz o que me faz feliz andar em público eu não ando em público eu vou andar em público eu fui no shopping mas eu voltei no shopping direto para o Brasil porque eu fiquei com medo de alguém me ver sorrindo e mostrar como se eu não estivesse fazendo caso desse caso como se eu estivesse fazendo pouco caso disso aqui eu estou indo para casa pensando assim no que fazer de uma maneira madura de não ser aquela pessoa que aponta e fala é porque fulano é errado é porque fulano é errado ciclano é errado eu sei quem é que é errado é o topo da pirâmide é quem lucra com isso eu não vou ficar brigando com quem tem que fazer o que manda das coisas da minha vida das grandes merdas da minha vida eu não ando ganhando com isso não se eu falar é uma vez perdido e morrendo de medo o povo pensar que eu estou querendo é ganhar com isso conversando com os amigos pensando eu vi vídeos desse rapaz da Choque que eu não vou colocar a foto dele aqui também mas eu vi vídeos fotos dele e é isso que ele falou o cara fez o que fez na época da eleição detonou claramente e ele fala tem mensagens dele aí na internet só se procurar fala que detonou claramente um outro lado do espectro político e aí você pode falar assim ah mas é político tudo bem não é cara o político também tem uma família seja de um lado ou seja do outro tem pessoas de bem na família do político tem tios tem avós tem irmãos tem pessoas que não tem nada a ver com política e são afetados e aí ele falou eu só queria andar no meio do público e ele não conseguia ele não consegue porque as pessoas vão achar que ele vão achar que ele estava fazendo pouco caso então toma bastante cuidado gente às vezes a gente tem um canal aqui no youtube eu estou falando isso porque eu eu aqui estou sempre falando sobre o poder que é que dá para ganhar muito dinheiro com o canal de notícia muito dinheiro com o canal de futebol mas tenha responsabilidade na sua vida pensa primeiro na vida dos outros porque será que vale tudo foi isso que o outro vídeo que eu fiz você pode até assistir vale qualquer coisa cara não vale qualquer coisa não vale pelo menos para mim não vale qualquer coisa pelo dinheiro o dinheiro pelo dinheiro não vale a gente precisa ter um propósito a gente precisa pensar que a gente vai estar aqui nessa terra que viver por muitos anos se Deus nos abençoar se Deus assim permitir e a gente precisa andar de cabeça erguida eu tenho filhos eu tenho esposa a gente tem que tomar muito cuidado com isso muito e dando uma estudada na parada eu preciso em protocolar uma parada importante me comprometer a acompanhar as investigações no caso iniciar um movimento para ver se contribui para a gente criar uma lei chamada Jéssica Vitória para aprimorar a legislação brasileira nesse negócio que está acontecendo agora que é esse jornalismo não oficial que isso é muito perigoso tem gente que tem muito seguidor diz que não é uma coisa oficial mas é uma coisa então o que eu queria dizer é o seguinte eu voltei agora para o raciocínio que eu estava e aí tem fotos desse rapaz lá lucrando acho que foi até isso que ele quis dizer em outros países luxando e mostrando ostentando só que aquele luxo dele aquelas viagens que ele fez em lugares luxuosíssimos caríssimos foi a base de notícias como essa notícias que na época da eleição principalmente ele claramente falou que favoreceu um lado que repercutiu influenciou no país que a gente tem hoje independente se você acha legal ou ruim o que eu quero dizer é que ele influenciou na vida diretamente das pessoas além de dessa vez agora ele contar essa mentira esse rapaz é dessa página da Choquei ele contar mentira ele influenciou na escolha de um presidente do país se você acha que está bom está tudo certo se você acha que está ruim está tudo certo mas foi influenciado o alcance gigantesco tem vídeo dele dizendo que era 3 milhões de acesso em nenhum stories que o cara faz imagina entre aspas a bomba o alcance que é isso é como uma emissora de TV como a Rede Globo quando ele fala alguma coisa influencia na vida das pessoas tem pessoas que podem gostar outras pode não mas que influencia influencia e quando você talvez for perceber você fala pô cara eu me deixei influenciar por isso você vai ver que foi um mal para a sua vida e essas pessoas tem responsabilidade então você acha bacana você ficar ostentando você ficar mostrando aí tudo o que você faz e as custas às vezes de entre aspas prejudicar outras pessoas porque você tem uma página de notícia porque você viraliza muito seus vídeos fala mal ou bem de algum jogador e às vezes nem é verdade nem é verdade às vezes é uma mentira muito grande então tem que tomar muito cuidado que parte é de verdade veículos grandes demais tem que ter um canal de atendimento para a gente saber até a qualidade do que está consumindo tem que ser crime postar uma conversa que duas pessoas não autorizaram a não ser que seja uma exposição de crime para denunciar alguma coisa eu acho que não vai sentir uma conversa privada de duas pessoas mesmo que não seja o caso que esse caso foi uma fake news uma coisa inventada por isso é tão perigoso você não ir atrás da verdade antes de mostrar porque isso pode ser donoso a um ponto que cara eu... sério eu... depois disso eu vi muito relato de muita pessoa dizendo que foi pego um tweet que foi postado cara às vezes as pessoas publicam uma coisa e botam uma lei pública para todo mundo mas elas não querem que 20 milhões de pessoas vejam que essa lei traga aí uma sanção civil ou criminal para essa pessoa que posta uma conversa pública que não vai atrás da verdade dos fatos pelo que eu vi tem muita gente de diversas áreas que está estudando para a gente fazer esse documento e fazer o que for preciso se for assinatura quantas assinaturas me digam como fazer e a gente vai atrás e quem vai ser responsabilizado é o topo da pirâmide é quem ganha dinheiro com isso é quem vai para longe gasta dinheiro e toma champanhe com os outros chorando com porra de notícias eu não gosto de meter está vendo aí pode procurar eu não vou colocar aqui não mas pode procurar esse dono da choque esse rapaz aí tem lá postando lá a ostentação dele em outros países e as pessoas chorando aqui pelas mentiras eu tenho certeza que essa não foi a única mentira que ele contou não foi a única eu não dei porque eu respeito todo credo toda religiosidade eu acredito sim cada um acredita no que quer mas eu acredito que Jesus existiu vou tomando como base agora como tudo se perde com o tempo eu não sei se ele realmente gosta de ter prejuízo não porque esse mundo aqui é cruel demais com meus pêsames é uma forma horrível de virar o ano um abraço da mãe da Jéssica e vamos atrás de ver o que a gente pode fazer para melhorar daqui para frente pelo aumento da vida das pessoas se possível um feliz natal um feliz ano novo se for possível a gente se vê de novo bom eu vou deixar agora o vídeo essa aqui é a página oficial do Whinderson aqui no Twitter vou deixar falar sobre o que aconteceu eu vou deixar aqui o link para você assistir o vídeo sem interrupções que eu fiquei fazendo aqui um react fazendo comentários aqui então assiste com cuidado pensa bem a gente está num momento bacana hoje eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 25 do 12 no natal e eu espero que você possa compartilhar esse vídeo aqui levar isso pensar bem então tomar cuidado com o sensacionalismo até que ponto que é admissível você fazer um clickbait clickbait para quem não sabe é fazer algo para chamar cliques para você ganhar cliques mas que o conteúdo ali dentro possa ser um conteúdo sincero estou fazendo esse vídeo aqui de coração aberto difícil fazer vídeos dessa forma aqui no canal de coração aberto tentando te alertar você até que é meu aluno que está dentro dos meus treinamentos tomar bastante cuidado com o que você publica com o que você faz e talvez seja por isso o Mário Massini comentou no outro vídeo que eu fiz aqui ele falou assim cara talvez seja por isso que nós não temos canais que às vezes explodem assim eu tenho canais parece que já tive muitas visualizações milhões de visualizações inclusive esse de notícia mas não é sempre que a gente acerta uma notícia assim porque como o Mário disse às vezes a gente não tem essa e eu agradeço a Deus por isso não tem essa coragem de às vezes fazer algo aí que a gente sabe que lá na frente vai impactar alguém então deixa um comentário aqui abaixo compartilha esse vídeo aqui com mais pessoas nos grupos que você tiver aí que é um momento de reflexão principalmente agora do Natal e que a gente possa poder melhorar cada dia a família da moça eu não tenho nem o que falar eu não tenho eu não tenho como como dimensionar mensurar o que ela está sentindo eu só espero que Deus possa estar presente agora nessa data que é tão importante para todas as famílias talvez você esteja reunido com sua família e essa moça aí que perdeu a moça que ela é jovem também perdeu uma menina tão precocemente teve sua vida abreviada e que Deus possa estar junto com ela e confortar o coração de toda a família dela até mais